Coreografia Astronautas da DASA no iScience Days 2019 A gente já vai resolver isso O DJ tá aqui É isso Está rolando a oficina de foguetes Quem quer aprender a fazer foguetes É lá na sala de culinária do Fundo Social Oficina de Foguete tá rolando lá Tô vendo que tem gente perdida por aqui, não é isso? Vamos lá, como é que é teu nome? É a Katelyn de qual escola? Pra fazer uma apresentação pra gente Os astronautas da NASA Paz, 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 paz É isso A gente vai ver se você fosse quando eu não me lembro O que é isso? 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 O que é isso?